Alô galera do YouTube, quem fala é o Ramiro, hoje vamos instalar o Caspesca Antivírus, a feição gratuita do Caspesca Antivírus, Caspesca Free. Peça que investisse no meu canal, compartilhe, comente, deixe seu like e comente o vídeo. Se você viu o vídeo, deixe seu comentário e deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações. Vou deixar esse link na descrição, para vocês baixarem. Lembrem que aí vai ter outro idioma de outros links para vocês baixarem também, porque for de outro idioma. Vou colar aqui e vou baixar essa versão agora, que é o português. Vou deixar esse link na descrição de outros idiomas. Se quiser baixar aí, vai estar na descrição. Vou instalar aqui. Coletando ao serviço do Caspesc Labbit. Bem-vindo ao Caspesc Free, a versão gratuita do Caspesca Antivírus, o antivírus gratuito da Caspesc. Se quiser participar da Caspesc Security Network, que é a KSN do Caspesc, selecionar e clicar em instalar. E agora até o final, baixar o aplicativo e instalar. Está baixando aqui, aplicativos. Se a KSN permite permissão de administrador, deseja que esse programa alterasse as alterações com o PC, se permite para instalar. Vamos pausar aqui. Está verificando aqui a compatibilidade do sistema operacional com esse antivírus. Está vendo que se tem alguma coisa incompatível aí, alguma atualização do Windows Update. Está verificando aqui primeiro. Vamos pausar aqui de novo. Está baixando aqui, aplicativo já está sendo instalado. Já aparecem aqui e conhecido como no, do Caspesc Free. Aubar aqui de novo. Vamos backijar aqui. Vamos lá pegar aqui e aqui em cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora que eu construí a instalação foi instalado com êxito Vou clicar em continuar Carregando os aplicativos, só guardar Vou pausar aqui Pronto, já carregou tudo aqui Agora deixa ele terminar de ativar Conexão com a internet Para ele ativar Porque é uma ativação de um ano Aguarde a conexão com o serviço Ativação automática Aqui para você registrar, vou fazer uma conta na Kaspersky Vou pausar aqui Aqui você coloca seu nome, seu e-mail, seu nome e seu sobrenome Vou voltar aqui Pronto, já está instalado aí Você pode desfrutar do seu antivírus Agora está tudo aí De boa Tudo de boa aí Agora você pode aproveitar o melhor do Kaspersky Free A versão gratuita do Kaspersky Você pode observar aqui, está tudo aí Está instalado aí Está instalado aí Agora compartilhe, comente, deixe seu like e comente o vídeo E se o vídeo for útil, deixe seu like aí Está aí, essa é a versão free e vai lá Vou fechar aqui Acabou Valeu, tchau Um abraço e até a próxima Fui, tchau